Amigo é todo seu bote de fé, você me chama, eu te atento Você não sai do meu pensamento Você me abraça, eu vou contigo onde quiser me levar Me pega, me leva contigo em teus braços Deixa comigo o que eu faço, todo por esse amor Viaja, amor, me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você, onde sua vida for? Me pega, me leva contigo em teus braços Deixa comigo o que eu faço, todo por esse amor Viaja, amor, me leva que eu realizo os teus sonhos Porque eu vou com você, onde sua vida for? Onde sua vida for? Deixa comigo o que eu faço, todo por isso Obrigado.